Fala, futuros servidores públicos do Ministério Público do Amazonas! Isso mesmo, minha gente! Tá vindo aí um dos maiores concursos, uma das maiores oportunidades aqui do Estado do Amazonas, tá? Salários incríveis, né? Uma jornada de trabalho incrível também. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer pra você algumas informações desse concurso público do Ministério Público do Amazonas, principalmente no que diz respeito aos cargos que vão vir nesse concurso, tá? Então, gente, curte esse vídeo, tá? Te inscreve aqui no canal. Ó, comenta aqui se você vai fazer o Ministério Público do Amazonas, se você tem alguma dúvida, comenta. Inclusive, esse vídeo aqui é graças a um comentário. Logo aqui na descrição também, eu tenho um linkzinho pra você se cadastrar e receber informações exclusivas desse concurso. Toda hora aqui, eu tô mandando pra quem tá cadastrado informações sobre esse concurso do Ministério Público do Amazonas, tá bom? Então, vamos juntos! Olha só, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, tá? E eu ajudo pessoas a conquistarem a tão sonhada aprovação no concurso público, a mudar a sua vida e a da sua família com aprovação em concurso público, tá? Através de metodologia e técnicas de memorização. Então, quem me conhece sabe que eu sou o professor das técnicas de memorização. Então, eu espero que realmente consiga aqui te apresentar aqui um pouco dessa minha metodologia pra você conquistar a tão sonhada aprovação do Ministério Público do Amazonas. Olha só, pessoal, esse concurso, tá? Ele foi anunciado, né? Não, assim, uma coisa que muita gente... Onde é que só viu que vai ter concurso público no Ministério Público do Amazonas? Então, não é uma coisa, assim, que eu tirei da minha cabeça. Está, pra você ter ideia, no site do Ministério Público do Amazonas, tá? Tá na página aqui do Ministério Público do Amazonas. Após nove anos sem concurso, MPAM cria a comissão para lançamento digital. Então, está realmente criado já a comissão para publicação desse digital. E eu posso dizer pra vocês que esse concurso do Ministério Público do Amazonas, ele vai ter esses cargos aqui, tá? Esses cargos que estão aí aparecendo na tua tela. Então, por exemplo, temos cargos aqui de nível médio, que é o administrativo ali, ó. Ensino médio, administrativo. Esse cargo é só pra quem tem só ensino médio, tá? Temos ali manutenção, suporte de informática, motorista de segurança, programador, segurança, taquígrafo, e o técnico em telecomunicação. E aí temos os cargos ali de ensino superior de agente técnico, que é administrador, analista de banco de dados, analista de organização e métodos, analista de sistemas, analista de rede, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, designer, estatístico, economista, engenheiro civil e jurídico, né? Tem o jurídico ali pra quem é formado em Direito, e também o webdesign. Então, esses aqui são os cargos para o Ministério Público do Amazonas. Fábio, e aí, esse edital vai sair quando? Na realidade, esse concurso aqui do Ministério Público do Amazonas, pra você ter ideia, a grande discussão aqui agora, pra você aqui, né, realmente entender o porquê que esse concurso estava anunciado, pra ter o seu edital publicado agora em dezembro, e porquê que até agora não saiu. É porque o Ministério Público, gente, ele abrange todo o Estado do Amazonas. E está essa discussão, se as vagas que vão ser disponibilizadas pra esses cargos de nível médio e de nível superior, vão ser só pra capital, ou se já coloca ali vagas para os interiores. Até porque tem muito promotor de justiça que está atuando em interior sem ter alguém de apoio. Por exemplo, está só o promotor ali. Então, o Ministério Público quer colocar, em algumas comarcas, tá, alguém de apoio ali desses, para os promotores. Então, isso aí aumenta, realmente, a quantidade de vagas, tá, e a possibilidade de você entrar e ingressar no Ministério Público do Amazonas. Pra você ter ideia, um cargo hoje no Ministério Público do Amazonas de nível médio, está ganhando em torno ali de uns quase oito, uns oito mil reais. O inicial ali do Ministério Público do Amazonas, um em torno de oito mil reais, tá, pra trabalhar ali em torno de oito da manhã até duas da tarde. O nível superior já ultrapassa dez mil reais, gente. Isso eu estou dizendo salários, remunerações iniciais. Então, é por isso que realmente esse concurso aqui do Ministério Público do Amazonas é o sonho de consumo de todo mundo que é realmente concurseiro, que quer realmente mudar a sua vida através da aprovação desse concurso, tá? Fábio, o que eu tenho que fazer realmente pra passar no concurso público como esse? Gente, você tem que aprender a conciliar a tua vida, que você deve ter uma vida, né, tem filhos, família, com os estudos. Se você não aprender isso, tá, você não vai conseguir evoluir. Então, é exatamente isso que eu queria te ajudar. Logo abaixo aqui desse vídeo, tá, tem um linkzinho pra você conhecer a minha mentoria 10X Ministério Público do Amazonas. Nessa mentoria, você vai me informar quantas horas você vai estudar e eu vou montar pra você um plano de estudos, uma agenda ali já com videoaulas, apostilas, simulados. E quem clicar nesse link que está logo abaixo aqui na descrição, eu estou com desconto exclusivo pra você que está aqui me assistindo aqui agora. Então, clica nesse link, faz a tua matrícula, você inclusive tem sete dias de garantia. Se em sete dias, eu não consegui fazer você evoluir nos estudos, pede o cancelamento, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Não vou ficar, não tem risco nenhum. Não vou ficar com um real teu. Eu só queria que você olhasse com os teus próprios olhos o que é esse meu trabalho que eu venho fazendo aqui com algumas pessoas que estão focando aí esse concurso do Ministério Público do Amazonas, tá bom? Vai ser um imenso prazer te ajudar caso você decida seguir comigo nessa caminhada. Então, ó, clica no link logo abaixo e vamos juntos! Tchau, galera! Até a próxima! Fui!